Olá pessoal, bem-vindo ao canal CMC Tecnologia. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo de um centro de tornamento Traube com duas placas, denominadas placas 1 e 2, com três torres. Eles trabalham com vários programas sincronizados, cada um no canal de memória do sistema do CNC e só que trabalham sincronizados. É um vídeo muito interessante, a máquina é Traube, a fabricação Traube, e peço que vocês se inscrevam no canal, vão ter muitas coisas legais aqui, vou fazer um vídeo aula de curso de programação linguagem Sims, outro de linguagem FANUC, um básico de usinagem, palpador CNC com Renishaw, operações, dicas de como operar a máquina, construção de dispositivos, e a gente tem muita experiência nisso que vai passar para vocês através desse canal, tá legal? Fique ligado aí que vai ter muita coisa legal, tá? Um abraço! E aí 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 E aí